Toda gente se encanta, alegremente canta, Bela e singela canção, E o canto a todos comove, Lentamente remove, Tristeza, dor e aflição, E cantando alegremente, Todo ser só tem em mente, Fazer o que o evangelho diz, E na minicidade do amor, Onde Jesus o Redentor, Torna toda a gente feliz. Frei Luís, eu sou seu filho, Frei Luís, Eu sou seu filho, Frei Luís, Sou seu filho e moro no seu coração. Frei Luís, eu sou seu filho, Frei Luís, Eu sou seu filho, Frei Luís, Sou seu filho e moro no seu coração. Toda gente se encanta, Alegremente canta, Bela e singela canção, E o canto a todos comove, Lentamente remove, Tristeza, dor e aflição, E o canto em forma de reza, Do irmão que a fé preza, Traz a todos harmonia e paz, Produzindo grande brilho, Conseguido estribilho, Que tanto bem a todos faz. Frei Luís, eu sou seu filho, Frei Luís, Eu sou seu filho, Frei Luís, Sou seu filho e moro no seu coração. Frei Luís, eu sou seu filho, Frei Luís, Eu sou seu filho, Frei Luís, Sou seu filho e moro no seu coração. Frei Luís, eu sou seu filho, Frei Luís, Sou seu filho e moro no seu coração. Frei Luís, eu sou seu filho, Frei Luís, Sou seu filho e moro no seu coração. Música 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 Legenda Adriana Zanotto